Olá, pessoal. Vamos voltar para o reporte. Agora nós estamos indo, então só faltam três estrelas. Eu tenho que ir ver o tiozinho, né? O que? O que? O que? O que? O que? Ele abriu no desce dele. Porque, se não me engano... Não? Que DS? Agora que eu me toquei. Acho que é o GBA, não é? Esse daí? Foi um GBA que lançaram? Meu Mario, eu finalmente descobri o que o tesouro lendário é. É o espírito de demônio! Os X-Nauts só planejam usar o poder para atornar o mundo. Estão coletando os Crystal Stars para poder abrir a porta e destravar o demônio. As mesmas Crystal Stars podem ser usadas para prendê-lo de novo. Você não pode deixar eles pegarem Crystal Stars. Por favor, Mario. Você tem que acabar com os planos horríveis deles. Um demônio ancião? Que não parece bom, não. E aí, você sabe qual é o marmelhão de bom? Mario. Que você está abrindo a porcaria da porta sozinho, seu animal. Que toda vez que você abre o portão, você bota uma estrela lá? Oh, meu Deus do céu. Apertei o B, cara. Ah, eu esqueci. Tem que... Tem que prender. Para poder funcionar. Eu acho que esse aqui tem que apertar o... Tem que prender o botão para poder funcionar os ataques do Mini Osh. Oh, meu Deus. É para subir? Como é que eu faço para chegar na porta mesmo? Por aqui? Será que eu consigo? Aqui é aonde? Eu não lembro como é que eu posso para chegar na porcaria da porta. Sai para lá! Não, ele é para poder pegar barquinho. Aqui. Aqui, eu vou para aquele negócio de... De challenge, né? Isso mesmo. Ótimo. E aí, eu vou lá e passo reto. Porque aqui eu vou parar do lado da porta. Pronto. Pronto. Vamos tirar mais um selo, né? Seu animal. Vamos lá. Com cinco companheiros. Eu sei que falta o Bob-Bomb. E eu acho que o Bob-Bomb é um dos últimos a conseguir. para quem eu tirar. Esse Oi? Vamos ver onde é que é pro próximo... Numa ilha. Aqui é o qual é o nome da hipótese. Uma ilha pirrata. E eu acho que vai ser um Bob-Bomb. O capitão. Vamos falar para o doutor. Doutor não, para o professor. O que? O que estava escrito no e-mail da princesa? O tesouro lendário, na verdade, é o espírito de um demônio ancião. E aqueles crápulas querem usar a Crystal Tars para abrir a porta milenar e ressur... Ressurgir não, ressuscitar. O que você descobriu? Ah, bem longo. Meu Deus, vou ficar traduzindo. Ah, vocês estão prontos? Você também, na frente da tela. Pronto? Vocês estão prontos? Eu não vou traduzir nada não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah! Bom, ele está falando que o monstro que criou as estrelas, e por isso que elas têm poderes assim, ele tentou usar as estrelas para destruir o mundo. Só que quatro heróis acabaram com a forma física dele. Só a física. O espírito continuou sem poder ser destruído. Então os heróis usaram as Crystal Tars, que derrubaram do demônio, e prenderam ele dentro do palácio. Por isso, as Crystal Tars não conseguem distinguir o bem do mal. Então, se elas ficarem juntas, elas podem prender ou podem ressuscitar o demônio. Ah! Ah! Não é possível destruir as estrelas porque parece que o poder da porta está diminuindo a cada mil anos, né? E parece que esse é o milésimo ano, então a gente tem que usar as estrelas de novo para poder ajudar a porta. Ah! 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 Tchau, tchau. Vamos fazer uma coisa rapidinho Olha lá a pessoa que botou o negócio não botou o nome, só pediu para encontrar com ela no telhado Vamos lá para o telhado Não, não quero não, não quero não, chega Adindo ele Não, 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 não Ok Ela fala que ela está procurando uma bed, um negócio específico E ela é no Hocktail E ela já foi lá e falava que para ir lá tem que usar o vento, ou seja, o Fluffy Então a gente vai lá de volta A gente vai derrotou o Hocktail O que é pior que ainda tem mais três lugares para ir né, eu sei que tem um lugar de gelo Vai ter esse lugar aí De De Vem aqui de pirata Tem mais um Será que é o trem? Está faltando Vamos lá para o castelo Eu não lembro se tem como voltar para o castelo direto Eu não lembro se tem como voltar para o castelo direto Eu vou ser o capitão 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 Pior que não é ele que entra para o nosso Quem entra para o nosso tem um Ou o Boboombi tem um bigode branco Eu vou ser irmão Eu vou ser que o trabalho Eu sinceramente não lembro se tem algum atalho Eu gosto desse tipo de coisa Não vim pra cá não, não, aqui eu acho que eu volto Pode sair de todo mundo, chato pra caceta É que eu não lembro Eu devo chegar pra vim pra cá, né? Cara, deixa eu ver pra cá, que que tem Vim pra cá Vim pra cá Não, não vai pra cá Eu preciso de mim mesmo Daqui eu não acerto não, né? Não acerto Ai, mano, eu esqueci completamente, como é que faz? A gente vai fazer isso aqui Eu não consigo não Muito grande pra poder usar o Yoshi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô tudo pra poder pegar a mulherzinha Se eu não me engano Se eu não me engano, ela como amiguinho Ela só rouba coisas Tipo, ela não faz nada demais, tá ligado? Ela só rouba Se eu não me engano Se eu tô lembrando certo, tá? Eu não faço ideia se eu tô lembrando certo Se eu não me engano Você vai pra cá, não é? Não, pra cá é onde eu encontrei a rata pela primeira vez Vai pra lá Vai pra lá Xuxado Vamos, Yacht Vamos pra cá, vamos Vamos rápido Vai, 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 vai Fala Eu acho que tem que bater Eu acho que tem pra bater Ei, não tem que dar Que bom Que bom Que bom É Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Assim não enche o saco Por que eu não consegui pegar aquele ali? Por que eu não quis? Eu não peguei aquele ali Por causa disso né Primeira noção 3D toda indo pro espaço Meu Deus do céu Mario Meu Deus do céu Não adianta eu tentar passar aqui Eles botaram ali bem no meio o negócio só pra eu não conseguir passar Eu espero que eu estou indo pro lado certo Porque eu não lembro disso Porque eu joguei hoje né Hoje não Eu estou jogando agora Recentemente não lembro Eu não lembro direito Como é que é pra fazer nesse lugar O auge do auge Ai mano, dá licença gente Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho, mas que coisa chatam Caralho 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 Não, 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 não. Pronto, 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 vamos embora, vamos, 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 vamos. Meu Deus, caralho, how are you game on? Que coisa chave! Tipo, ainda tem um 1st strike, tá ligado. Assim que tem que ser feito agora, pelo bicho. Pra não me estressar, tem que ser assim Bora, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que bater em tudo e em todos Acho que não tem chefe aqui não, de novo É só eu pegar mesmo o negócio que ela quer Mas tá falando de um cargo de consciência Vamos lá Aqui, ela falou que tem alguma coisa que eu preciso tirar Com o vento, aonde que é? Eu acho, eu posso estar errado, mas eu acho que essa bad em específico, ela... Tira o som, eu acho, eu acho que é pra isso que ela quer Pra não fazer barulho nenhum Se eu puder dar uma... Uma fazida, não? Uma feitoria Eu poderia... Meu Deus do céu Eu acho que não tem nada que eu possa fazer pra voltar Tem que ser na base da... Tem que ser andando mesmo Acho que o máximo que dá pra eu fazer É eu cair Deixa eu ver Esse aqui eu já posso cair E aí eu pulo uma grande parte Oh meu Deus do céu Desce, desce essa porcaria aí Pronto, 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 pronto Conseguimos Conseguimos dar uma... Uma avançada gigantesca Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Vocês são muito chatos Muito, muito chatos Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Bora, 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 bora Ai, chato pra caceta Sertudo Oh meu Deus Oh meu Pai do céu Ai, Jesus Cristo Ainda bem que eu tenho Yoshi Senão eu estava mal pago Senão eu estava mal pago Agora eu volto para cá, né? Eu volto para a cidade e pego o negócio Meu Deus do céu, confusão Ah, mano, isso me estressa Por isso que às vezes não me dá vontade de voltar para os lugares Tipo assim, ah, você pode ter deixado alguma coisa para trás Não vale a pena Não tem nem como correr Você pode subir no Yoshi Isso quando ele me fala assim Ah, você tem que encontrar não sei quem em uma outra cidade Eu falo, ah, 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 ah Backtracking do caramba Ah, backtracking Pronto Voltamos para cá aqui, ó Meu Deus Voltamos aqui para cá Para cá E aí a gente vai pegar para ela Eu vou ser sincero, eu não sei se eu vou fazer as missões secundárias agora não Eu quis fazer essa porque é dela Foi eu que escondi isso, foi um pequeno jogo da minha parte Eu tenho que me desculpar Mas eu sabia que você ia conseguir achar Eu pensei em uma coisa agora Que tal se eu andar com você junto Viu? Aí Aí Uma companheira Que é opcional Aí, viu? A habilidade dela Ela vai te guiando se tiver alguma coisa escondida por perto Interessante O que é o nariz dela Ela vai, ó Viu? Ela é boa Pode roubar o item de inimigo Pode dar uma parada nele Mas o que ela mais é boa É... Achar a coletável Depois Chegar perto do fim, tá ligado? Deliver o damage que ignora o inimigo de defesa Não é essa agora não Vamos salvar que eu consegui ela Eu não me engano Esse rapaz aqui Ele tem a ver com o negócio Tchau Sem pl care Ai mais Bom poques Tchau 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 viu eu falava com ele ele só tá falando pronto que tem um tesouro naquele lugar que a gente tem que ir babababá e aí é isso tá então tá Ah... Oh... Ah... Uh... Um... Uh... Oh yeah! Upph Oh yeah! Um... Uh... 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 Pronto, conseguimos um barco Ela é boa para encontrar coisa escondida, beleza, mas agora não é o caso Eu não aguento aquele satélite ali Eu não aguento aquele satélite ali Ah, o navegador Eu admiro o Bob Ray, acho que é ele Acho que você vai conseguir ele às horas Procurar onde esse cara está O capitão que vai lá, todo mundo, beleza, pode ir A gente tem que atrair o Bob Ray, se não me engano é o Bob Ray que eu falei Eu ouvi que ele estava morto O que ele está morto? O que ele está morto? Sabe aquela casa passando na parte leste? Não tem como entrar ali? É essa casa aqui O que ele está morto? O que ele está morto? O que ele está morto? Ué, dá pra encontrar o Merlon pra ele melhorar meus amiguinhos Interessante Ahhhh Como é que eu conseguiria subir ele? Como é que eu consigo? Ah! Meu Deus! Meu Deus, Mario! Você é um animal, Mario! Caraca, Mario! Que ódio! Eu tava querendo pegar um negócio, cara. Pelo amor de Deus! Não estressa, não! Esse é o meu maior problema com o jogo 3D. Eu não tenho noção de espaço. Eu já falei por isso. Mas o minicionamento 3D eu não tenho. E do céu. 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 Muito obrigado, hein? Tá bem, por enquanto. Pronto. E do céu. E do céu. E do céu. Também dos explosos. Ai o que... O que é que eu vou fazer para entrar aqui... Esse é a casa né? Vamos lá. Muito bom, não sei o que fazer. Deixa eu ver rapidinho. Nenhuma dessas casas é o que eu quero. Então eu tenho que achar uma outra forma de entrar nessa casa aqui. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Mistraça não. Eu apertei o botão. O que vocês querem? Eu quero você, meu amor. Venha. Venha comigo. Admaro Bobbery? Eu não faço ideia do que você está falando agora, por favor. Pó parana, rapaz. Nós sabemos que você é Admaro Bobbery. Nunca mais eu vou entrar. Quando eu falo não, é não. Agora vai para o pé. Não quero. Não quero. O que você tem aqui? Hein? Oh, sou chato! Ah tá. Então provavelmente eu vou ter que voltar lá pra cima e perguntar para o cara para ver se ele tem alguma coisa. Mas isso vai ser na próxima Tchau, tchau